Hoje eu vou te mostrar outros três segredinhos de uso do TNT na jardinagem. TNT é aquele tecido não tecido, uma sigla muito engraçada por sinal, porque se não é um tecido, então dá um outro nome, né? Mas ficou TNT, é um material que você está super acostumado a conhecer por aí, que é o que reveste fralda descartável, que faz saquinho de presente, faz uma porção de materiais que fazem parte da sua vida, do seu cotidiano. Existem várias cores, né? TNT também reveste frutas na feira, esse é o primeiro truque. Por que só na feira? Se você tem jabuticabeira e os passarinhos estão comendo as jabuticabas antes de você, Se você tem goiaba e a mosca de fruta encontrou a goiaba antes de você, você pode proteger a fruta ainda no pé com um pouquinho de TNT. Olha só, que legal. Tem de várias cores, tem de várias espessuras, você compre o mais fininho, que é o que vai proteger sem impedir que a planta cresça. Aliás, alguns dos grandes produtores de árvores frutíferas usam isso para que a fruta consiga terminar o seu amadurecimento, né? Senão os passarinhos comem, as pragas comem, aparece um monte de interesseiros atrás das frutas. Outro uso muito legal do TNT na jardinagem é para separar a hortelã. Hortelã é aquela erva aromática maravilhosa, Todo mundo quer ter na horta para fazer chá, porque o perfume é maravilhoso. Só que por outro lado, ela tem raízes invasoras e rapidamente ela toma conta da jardineira. Se você tem uma jardineira que nem essa, com dois irmãozinhos, um manjericão e um salsão, por exemplo, e plantar a hortelã aqui, tirando da mesma maneira do vaso, simplesmente colocar esse torrão aqui, vai dar muito errado. Depois de alguns meses você só terá a hortelã. Só ela sobreviverá porque ela vai produzir um monte de raízes e vai matar as outras plantas. Então, um truque muito esperto é você colocar a hortelã numa trouxinha de TNT. Planto a hortelã no TNT e assim, embaladinha, planto na jardineira coletiva. E seus problemas acabaram. A hortelã vai crescer, o TNT é um pouco flexível, como a gente já sabe, ele tem uma certa flexibilidade e ele permite o arejamento das raízes. Então, a planta cresce, se desenvolve, mas não invade a vizinhança. Aí eu termino de plantar a jardineira da maneira tradicional, completando com terra. E agora eu cumpro a superfície para manter a umidade e também para controlar a dona hortelã. Eu vou usar como cobertura, cavaco de madeira, também chamado de chips de madeira. Ó, hortelã domada, né? Fazendo a política da boa vizinhança com seus amigos manjericão e salsão. A terra bem protegida, com o cavaco de madeira. E ninguém sabe do truque do TNT porque ele está escondido. O terceiro truque de jardinagem usando o TNT é com a Orquídea Phalaenopsis. Que é essa coisa mais fofa do mundo aqui. Na minha mão, na versão miniatura. Ó, muito fofa. Esse gênero de Orquídea adora árvore. Você pode fingir que ela está numa árvore também, se quiser usar um tronco como esse aqui. O único problema é que muitas pessoas acabam colocando a Orquídea na árvore sem cuidar para que ela consiga desenvolver as raízes e depois cresça sozinha. Não adianta só colocar o vasinho. Então, o truque para ela dar certo é você colocar com esse musgo aqui, que chama esfagno, que é o musgo das Orquídeas. Prendê-la na árvore, deixando ao mesmo tempo um musgo fofo e as raízes bem ventiladas com o TNT. Eu vou usar uma tira de TNT para abraçar a árvore. E com a própria tira eu amarro a planta. Exposto assim ao tempo, a chuva, sol, o TNT não dura tanto. Ele vai se desfazendo aos poucos, o que é muito bom, porque é exatamente o tempo, os meses, que a Orquídea precisa para produzir raízes ela própria e ir para o mundo sozinha, né? E quem vai ser responsável pela fixação vai ser ela mesma com as suas raízes. Enquanto isso não acontece, o TNT vai deixar o esfagno ao mesmo tempo úmido e arejado. Esses furinhos todos que ele tem aqui ajudam a manter o substrato da Orquídea úmido para que ela consiga se desenvolver, crescer sozinha, produzir suas raízes e florescer. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha aqui embaixo, que ele é o nosso prêmio. E aproveita, assina o nosso canal. Como assim você não assina ainda? Avisse os seus amigos também, a família, porque você vai ser o primeiro a assistir os próximos vídeos, porque semana que vem tem mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri